Naga de UF Fala galera de ADM UF, tranquilo? Começa agora mais um tutorial para essa volta às aulas aí E esse tutorial é para vocês aprenderem a ativar o seu UF Mail Lembrando que a maior parte da comunicação nessa volta às aulas remota vai ser pelo UF Mail, tá? E só o próprio usuário pode criar o seu e-mail, beleza? Então vamos lá Primeiro passo é vocês abrirem o navegador de vocês e colocar aqui em cima esse endereço, tá? app.uf.br barra portal Aí vai abrir essa página aqui, certo? Que você tem que colocar o seu CPF e a sua senha Caso você ainda não tenha feito isso, você clica aqui embaixo em ativar conta ou recuperar senha, tá? Eu já fiz, vou colocar minha senha aqui E aí você entra Beleza? Essa aqui é a página principal Dentro dessa página você vai ter que procurar um link chamado criar UF Mail, beleza? E uma vez criado, o meu já foi criado também Vai aparecer aqui, ó, o seu novo endereço de e-mail Esse aqui é o meu UF Mail, tá? O link deve estar por aqui também, ele é fácil de achar Beleza? Então tá bom Aí, feito isso, você tem que aceitar os termos de uso, né? E é bem simples, você aceita o termo de uso E a sua senha para esse e-mail vai ser a mesma que você colocou para entrar aqui no portal IDUF, beleza? E aí, para acessar o seu e-mail é o seguinte Você entra no Gmail normalmente Gmail.com E aí, na hora que entrar na página do Gmail Você coloca o seu e-mail IDUF Aquele endereço que você apareceu lá quando você fez o seu cadastro, beleza? Tem que colocar com arroba id.uf.br A senha que você vai utilizar, como já foi dito antes É a mesma senha que você usou para entrar no portal E aí, você tem acesso ao seu e-mail IDUF, tá? Seu e-mail E fiquem bastante atentos nesse e-mail Porque é por aqui que os professores vão fazer a maior parte da comunicação Enfim Tem o Drive por aqui também Você acessa o Classroom A gente já fez um outro tutorial sobre isso daqui também Que é onde você vai assistir as aulas Pegar os materiais dos professores E o Google Meet também está aqui Que é onde os professores vão dar as aulas deles Ao vivo, né? E é isso Dessa forma que você ativa o seu UFmail Então façam isso antes de começar as aulas Para vocês já estarem preparados Para essa volta do ensino remoto Beleza? Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto